Com o que eu vou falar nesse momento em que a emoção está literalmente a flor da pele? Com o que eu vou falar nesse momento em que a emoção está literalmente a flor da pele? Com o que eu vou falar nesse momento em que a emoção está literalmente a flor da pele? Que eu vou falar pra você explicar como eu estou feliz essa noite Música Música E quanto eu estou ansiosa para ver ele lá no altar e dizer que eu amo demais ele Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu vou falar que eu amo demais esses noivos Que a Leda é minha filha do coração Meu amor E agora o Bruno também é meu filho Então que seja bem-vinda a família Que Deus abençoe demais eles E eu amo demais eles Esse momento é muito especial O presente de cada um de vocês é muito importante para a gente viu A gente quer que vocês aproveitem a festa Porque a gente é muito carinho Muito especial para a gente vocês Oi gente, obrigada a todos A gente está muito feliz de ver cada rostinho aqui Estou muito, muito feliz de ver vocês aqui Quero dizer que a gente não vai conseguir passar em todas as mesas Mas a gente vai se cruzar e vai se beijar E vai curtir a festa E correr na pista A gente vai se divertir a festa E vai se divertir a festa E vai se divertir a festa Olha, eu não tenho nem o que falar Para esses dois que eu amo de paixão Ele que nasceu de mim E ela que está fazendo parte agora da minha vida Minha nova filha Eu amo esses dois I've been trying to do it right I've been living a lonely life I've been sleeping here instead I've been sleeping in my bed Sleeping in my bed Sleeping in my bed So show me family Or the blood that I will bleed Música Música I'm in love with you, you're in love with me, you're my sweetheart Oh, we need it now Oh, we need it now I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart Oh, I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart Oh, hey Oh, hey Oh, hey Only miss the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her go Only know you've been high when you're feeling low Only hate the road when you're missing home Only know you love her when you let her go And you let her go Staring at the bottom of your glass Hoping one day you'll make a dream last But dreams come slow and they go so fast You see it when you close your eyes Maybe one day you'll understand why Everything you touch surely dies But you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her go Only know you've been high when you're feeling low Only hate the road when you're missing home Only know you love her when you let her go Staring at the ceiling in the dark Same old empty feeling in your heart Cause love comes slow and it goes so fast Música 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 Eu Bruno Te recebo Bruno Te recebo Leda Como meu esposo Como minha esposa Ele promete ser fiel E me promete ser fiel Amar e respeitar a você Amar e respeitar a você Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias de nossa vida Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso Confira e abençoe em Cristo Este compromisso que vocês manifestaram Perante a igreja Ninguém separe o que Deus uniu Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Música 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 Eu desejo que vocês sejam muito felizes Nesse novo etapa da sua vida E um abraço E um beijo da sua tia Neide Oi filha Para você e para o Bruno Tio deseja para vocês Muita saúde Que Deus ilumine vocês Nesse dia Vocês estão Realizando essa Esse sonho Que é um casamento Um matrimônio Que vocês realizaram no dia de hoje Alegrou a todos nós Que eu posso desejar para você Muita saúde Muita paz Muita felicidade Que Deus ilumine vocês Que vocês Prosperem por muitos Muitos anos aí Com muita saúde Paz e felicidade Um grande beijo para vocês Do fundo da minha alma Que Deus os abençoe Que vocês merecem a felicidade eterna Nós te amamos muito Muito, muito, muito Sejam muito felizes Beijos Amiga linda Você não me deu o buquê Mas eu fiquei com o sapo Tudo bem Eu vou ficar feliz mesmo assim Amiga e amigo Desejo tudo de melhor Para vocês dois Eu tenho certeza Que vai ser uma vida Muito, muito longa Beijo Amo vocês Oi Lê Oi Bruno Tudo de bom para vocês Que festa linda Que vocês sejam felizes eternamente Um beijo Bruno Cara, que você seja muito feliz Que todos os seus sonhos se realizem Deus abençoe você e a Leda Toda a felicidade do mundo Cara, amo vocês Um beijo Parabéns Te amo Parabéns Querida Brancura Te amo Felicidade Leda, Bruna Vou deixar para vocês aqui Toda a felicidade do mundo Tenho vocês como meus filhos Que Deus abençoe essa união Beijo para vocês E aí Chuchu Parabéns meu querido Felicidades Vê se virar homem agora Abraço Chuchu, Leda Muitas felicidades Que vocês sejam muito felizes juntos Tudo de bom Abraço Beijão E curtam Aproveita muito esse momento magnífico Parabéns Bruno, Leda Felicidades Que Deus abençoe vocês Tudo de bom Amo muito vocês Lê Lê Nós viemos de longe Mas porque nós te amamos muito Você e o Bruno E a gente deseja que vocês sejam muito, muito, muito felizes Um beijão Amo vocês Eu quero desejar muitas felicidades a você Leda E a você Bruno Que Deus abençoe muito vocês Durante todos os dias das suas vidas Um abraço Bruno e Leda Desejo para vocês toda a felicidade do mundo Que Deus abençoe o casal Muitas felicidades Paulo e Sam Leda e Bruno Eu desejo para vocês toda a felicidade do mundo Nessa nova vida de vocês Muita felicidade Muita alegria Muita união Um beijo forte Leda, Bruno Vocês sabem quanto vocês são especiais E tem tudo para construir um futuro maravilhoso juntos Se amem E façam cada dia melhor um para o outro Um beijo